Olá galerinha do meu canal, bom dia meus amigos do Facebook Luiz Antônio aqui de Fortaleza, hoje 27 de dezembro de 2017, quarta-feira e nós estamos aqui criando o vídeo parabéns, o vídeo aniversário então vocês que são meus amigos aí do Facebook, meus amigos e minhas amigas está aí o doutor Gelsso Azevedo Rosa aparecendo aqui com a esposa, inclusive a advogada não se assustem, não se assustem, eu estou aqui homenageando vocês esse vídeo aqui é para homenagear, parabenizar os meus amigos que estão fazendo aniversário nesta data neste período agora, 27 de dezembro, entre 25 de dezembro e 31 de dezembro, 1º de janeiro esse período de recesso maravilhoso, depois de Natal, próximo ao ano novo de 2018 e eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês exatamente, para homenagear vocês pelo dia mais importante da vida de vocês então, hashtag vídeo parabéns, hashtag feliz aniversário, ok? então, não se assustem, podem rir, agora curtam, podem compartilhar, comentar, pode passar por um amigo os amigos da internet podem também parabenizar então nós temos aí, olha aqui, aniversariando hoje, doutor Gelsso, Gelsso, Gelsso Azevedo Rosa e o Facebook vem entrega, 55 anos, mas doutor Gelsso, ninguém lhe dá nem 50, fique tranquilo doutor Gelsso é o professor, doutor Gelsso Azevedo Rosa, que é defensor público estadual que honra a defensoria pública estadual, eu tenho inclusive um vídeo com ele aí no Facebook, no Youtube doutor Gelsso, já fiz um vídeo com ele lá na vara do júri ele trabalhou na FAB, Força Aérea Brasileira, foi piloto, foi doutor trabalhou na FAB, trabalhou em furnas, furnas Centrais Elétricas, que currículo, hein? estudou na UVA, foi aguentar no Colégio Positivo o professor Gelsso, ele, ele, ele é do Rio de Janeiro, Carioca mas mora aqui em Fortaleza, nos dá esse prazer eu também sou do Rio, viu doutor Gelsso? eu sou do Rio Grande do Norte aqui, vizinho, Natal, viu? o professor Gelsso é professor da Estácio professor da Estácio teve uma faculdade ali que emitiu agora um bocado de gente aqui em Fortaleza, né? então o professor Gelsso é professor da Estácio e é casado com uma advogada então, hoje, na data do seu aniversário feliz aniversário, meus parabéns muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muita alegria que o Rio continue fazendo esse trabalho aqui em defesa, em defesa da sociedade cearense honrando como honra a Defensoria Pública aí, em seguida, nós temos aí colega advogado meu amigo do Facebook, Leonardo Ferrão Leonardo Ferrão é advogado de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul cursou a faculdade Dom Bosco, em Porto Alegre parabéns, Leonardo Ferrão muito obrigado aí pela nossa amizade no Facebook, viu? em seguida, nós temos aqui vamos ver aqui, ajeitar aqui olha aqui a Márcia Cristina que está complicada aqui, mas eu ajeito Márcia Cristina tem ela aqui na foto aqui a Márcia Cristina é advogada de São Vicente São Vicente de São Paulo advogada, pós-graduada, em Direito de Família Direito de Família Doutora Márcia Cristina feliz aniversário, hein, doutora? não se assuste, não estou aqui desejando feliz aniversário para todo mundo aqui e aqui temos também em primeiro lugar aqui, hoje mostrar aqui o colega advogado está aqui, ele, no cantinho aqui aqui, colega advogado Leonardo Capelo Leonardo Capelo colega advogado foi procurador fiscal da Prefeitura de Iguatú Iguatú é uma cidade aqui do Ceará no sertão do Ceará no centro no centro do Ceará certo? então doutor Leonardo Capelo jovem advogado advogado aqui de Fortaleza mas ele mora em Miami conforme o Facebook Estados Unidos então está aí mais um cearense fazendo sucesso pelo mundo então é isso aí são esses os aniversariantes do dia doutor Leonardo Capelo doutora Márcia Cristina doutor Leonardo Ferrão doutor Gelson Azevedo Rosa quatro quatro amigos aniversariando nesta data todos juristas um defensor público dois advogados e uma advogada e estão aqui eles né dá para aparecer os quatro aqui aqui fica faltando doutor Gelson doutor Gelson que está aqui doutor Gelson Leonardo a Márcia e o é o Leonardo a Márcia não é o Leonardo é porque são dois Leonardo é o Leonardo Capelo e o Leonardo Ferrão então lá está o Leonardo Capello que é de Iguatú que mora em Maian a Márcia que é advogada em São Paulo Leonardo Ferrão que mora em Porto Alegre Rio Grande do Sul e o Gelson Azevedo que é do Rio de Janeiro e mora aqui em Fortaleza que é este nosso grande nome da Defensoria Pública do Estado do Ceará e o nosso vídeo aqui é o vídeo parabéns é o vídeo parabéns que eu tive o prazer e a honra de criar exatamente para homenagear os meus amigos do Facebook homenagear os aniversários antes do dia desejando a vocês e dando a oportunidade que os outros amigos do Facebook também desejem um feliz aniversário com muita paz com muita saúde alegria prosperidade um feliz ano novo que Deus proteja todos que Deus proteja toda a família que Deus proteja a sua casa o seu lar os seus parentes os seus vizinhos o seu trabalho os seus colegas de trabalho que Deus proteja a sua vida e que você realize todos os seus sonhos todos os seus sonhos esses são os votos deste amigo de vocês Luiz Antônio Lima amigo do Facebook e como hoje são todos juristas aqui eu também sou advogado aqui em Fortaleza capital do estado do Ceará te mandando toda esta energia positiva toda esta alegria neste 27 de dezembro de 2017 hoje quarta-feira e desejando acima de tudo muita saúde que você tenha uma vida inteira de saúde junto com a sua família junto com seus familiares junto com as pessoas que você ama que você tenha muita saúde muita paz muito sucesso forte abraço tudo de bom quer que você tenha muito sucesso para você que você tenha muito sucesso